Ae, consegui. Bora ver qual que é dessa, rapaz. Ele é forte saindo em 3, 2, 1... Ih, rapaz. Sério que você queria brincar aqui? No meu playground? Ah, caceta. Valeu, mano. Nada, viu? Ah, o Giração, o Cactan, eu fui curar o... Eu fui curar o Giração. Acabei de malar. Boa, Chantan. Retarda é outro nível, né, mano? O cara chamando cabeça de cone. Como é que ganha assim aqui? Olha lá, cabeça de cone, mano. Tá retardados para tudo, né, mano? Ah, mano, mas... Vemos e convenhamos. Dei limite pra... Um dox, que eu tenho que treinar muito pra me matar assim. Ah, roubaram ali, meu caceta. Que isso, Vira? Eu matei 6. Eu quase... Que isso, já, mano? Acabei de pegar o primeiro agora. Cara! Estão tudo indo por aí? Eu sou do contra. Já fizeram o teleporte, já. Parabéns aí, todos os inimigos. Ah, tem pena desse girassol, meu irmão. Caramba, tem um caceta lá dentro do teleporte. Suicida. Esse é o ramo. Isso é o ramo. E... Esse merda... Estão pegando na treta. É com a mesma merda de girassol. O que é isso? Ah, é bom. E valeu chumps? Nem esperava isso aí. Porra, sai do meio, viadão. Bora, bora. Por favor, me cura zumbi, pelo amor de Deus. Isso, que bom. Tá limpo. Fiz babaca lá em cima. Vamos nessa. Caralho, dispara-fruta veio aqui na base, mano. Caraca, eu tô tomando tempo. Morri. Ah, morri, morri, morri. Perdi, perdi. Perdi, perdi, morri. Eu tô jogando o brother aí, mano. Já era, eu acabei com o sal. Morri. Ai, morri, feijão. Você não viu feijão, mas o feijão te viu. Tá bom. Ai, você não chama o caixão? Tava chorando até agora, tentando dominar. Caraca, tem um maluco aqui, ó. Sai, mano. Caralho, o maluco tá morrendo slow-mo. Eu matei ele no ar, aí vira. Que isso? Porra, me roubaram de novo. Eu te sabia, aí vira. Ih, fizeram teleporte a mãe. Fica aqui quietinho aqui, ó. Ai, vira, bateu. Pô, mano, jogou pra mim? Eu matei no peito. Vai ganhar aquela jogada, tipo, gol olímpico. Mata no peito e dá no bico. Sai, sai, sai. Ai, morri. Nossa. Ah, a britadeira aqui durou bonito, mano. Rendeu, rendeu. Tá rendendo é a minha presença aqui. Olha isso. Ah, vai perder. Olha meus kills, velho. Olha meus kills. Porra, eu aqui com mil de noves. Tô dando a manter a cota, mas também tô de GE. Star Wars, tem alguém deníD. Pelo menos tempo, se quer. Se vai. Ah, você... Toma só no foco Miserável Nossa A MAD MIRROR Esse ALSTATO é perdido para essas viras de plaza Pô, não vale nem tempo Tem que chegar do outro lado para chamar o caixão Ah, caralho Porra, nem vi Caralho, agora só tem carnívoro também Sai, sai, sai Sai do meio Ah, sério que eu chego Vai correr não, viagem Festa no jardim ali Já foi Festa no jardim Caralho, já foi Vai até renascer aqui que é para eu pegar a galera lá do Versus Caraca, ainda pegaram o maluco ali Caraca, estou na sequência bárbara aqui, hein X14 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, virei All Star Já tinha 10 mil engenheiros Pós-graduados Tem ninguém não? Tá Uh Taceta Fale, eu não faço não, mano Mas tudo bem Como você tá por aí? Eu vou tentar debrar todo mundo Vou tentar debrar todo mundo e plantar uma Eu vou terminar de detonar aqui Caramba já Eu estou até surdo de tão pouco leve que eu tenho Isso, essa foi boa hein, que ruim demais Caraca, 18 mil Mas tem quase o dobro que você Caraca mano Que isso mano, tá demais hein, ligar o hack É o hack da habilidade velho, que o bagulho é doido Caraca, 18 mil Caraca, 18 mil Caraca, 18 mil Caraca, 18 mil Legenda Adriana Zanotto